Amém Quero aqui expressar em breves palavras Aquilo que Deus colocou no meu coração Carta aos Coríntios, capítulo 11 1 Coríntios, capítulo 11 Verso 28 A palavra do Senhor diz assim Examente-se, pois, o homem A si mesmo E assim como a deixe o pão E beba a desligar-se Por isso que eu passe Amém Essa é a ceia Do Senhor Ela é uma memorial E há dois versículos Neste contexto Que foi dito pelo próprio Jesus Que é o verso 24 Me acompanha na leitura, dizendo assim E dentro da do graça O partiu e disse Tomai e comei Cristo é o meu corpo Que é partido por vós Fazer isso Fazer isso Em memória de mim Semelhantemente também Depois de ser Tomou cálice Dizendo Este cálice É o novo testamento No meu sangue Fazer isto Todas as vezes que bebeis Em memória de mim O culto de Santa Ceia Ele é um memorial É algo que nos traz A lembrança do que Cristo Ofereceu para nós E esta carta aos coríntios É usada como um texto Base para a nossa Santa Ceia É usada como um texto Onde nos orienta De como devemos participar Da Santa Ceia Olhando o contexto Desta carta Eu fui entender Que tudo isto que Paulo fala É uma exotação É uma advertência Que ele traz Aos irmãos de Corinto A igreja de Corinto A Bíblia vai nos dizer No capítulo 1 Que era uma igreja Muito rica Em conhecimento Ela tinha muitos dons E apesar de tudo isso Também tinha Iniquidades Também tinha idolatria Também tinha pecado E Paulo Por ter muito amor A esta igreja Por ter sido uma igreja A qual ele pintou Ele escreve esta carta Advertindo E para que não fique Nas palavras dele Ele mesmo diz Porque Eu recebi O Senhor O que também Vos ensinei E o Senhor Jesus Na noite que foi traído Tomou pão E assim escorre Ao decorrer do texto Orientando os irmãos Como se devia ser Aqui na epígrafe O texto diz Dissensões nas ceias Dos irmãos O modo de celebrar A cinta ceia Do Senhor Quando se fala De dissenções Aqui a gente não está falando De discussões políticas Mas havia muitas heresias No meio daquela igreja Que tinha conhecimento Que tinham dons E por isso Havia uma certa Desordem Uma certa bagunça Em questão de referência De referência Ao culto de santa ceia E o interessante Mas não era isso Que Deus queria Deus queria que eu Ficasse na dispensação Deus queria que eu Ficasse debaixo Da orientação Dele E por isso Eu fiquei Desesperado Até o presente Com o nome Para se confessar Da igreja Porque quando você Tem algo preparado Fica fácil De dizer Mas quando você Está na dispensação Quando você Procura Andar Conforme Deus Quer Aí tudo muda Porque não é mais Como você E a santa ceia Do Senhor Ela merece Referência Porque o sacrifício De Cristo Na cruz Não foi um sacrifício De graça A graça Qual é dita É uma graça Inmerecida Por qual eu E você Não merecemos E alcançamos Pelo seu sacrifício Não há graça Dita por preço É uma graça Alcançada Por algo Que você E eu Não merecíamos E quando Cristo Morre na cruz Ele expira Deu a vida Por nós Ele está te oferecendo Algo Que ninguém Pode te oferecer Que nenhum Deus Da época Poderia oferecer Para ninguém Que era a salvação A lei da salvação Ele te oferece Perdão A lei do perdão Ele te oferece O sangue dele Para te cobrir E te purificar De todo o pecado E ainda assim Nós viemos Para a igreja E participamos Da santa ceia De qualquer modo Assim como a igreja De Corinto Paulo exorta Ela dizendo E a exortação É trazer para perto É não deixar Que se perca É não deixar Que vá para longe E a conscientização Que Paulo traz A igreja Examine-se Pois O homem A ciência Muitas pessoas Usam isso Que argumentação Que está Sou eu Que sou Responsável Por mim mesmo Mas o texto É bem claro Examine-se Pois O homem A ciência E assim Como Porque o que Come Bebe Indignamente Come E deve Para a sua própria Conderação Não discernindo O corpo Do Senhor Quando vale Não discernir O corpo Do Senhor É não fazer Juízo Do sacrifício Que Cristo Fez Na cruz Com nós Como está A nossa Considilização A santazeira Hoje Já não Queremos Mais Chegar Na igreja E dobrar Os nossos Joelhos E orar Ao Senhor E pedir A Ele Fala Conosco Senhor Hoje Nós Acordamos E não Queremos Mais Consagrar A nossa Vida Não Somente No dia De culto Mas todos Os dias E pedir A presença Do Senhor Em nossas Vidas Pois A maior Angústia Do homem É perder A presença De Deus Em sua vida O que será De nós Sem a presença De Deus O que será De nós Quando o fim Dar Essa Lágua O que será De nós Quando tudo Isso aqui Acabar Se nós Não estivermos Na presença Do Senhor A condução Está indo Totalmente Para onde Deus Se quer Lá O esboço Está aqui E eu Não estou Conseguindo Acompanhar Porque é O Senhor Quem está Falando A sua igreja Que é o que Nesse Senhor Essa semana Foi uma semana De nove Essa semana Eu não vi o tempo Eu tinha A paz Porque sabia Do compromisso Que eu tinha E é assim Na vida De cada um Não somente Dos obreiros Sempre que a semana De Santa Ceia O inimigo Não vai fazer Não vai medir Esforços Para tentar Te atacar E nós Como crentes Devemos saber Quando é Deus Que está Te provando Para te aprovar Nós devemos saber Quando é o diabo Que está Tentando a sua vida Para te derrubar E temos que ter A ciência Quando é A concupiscência Da nossa carne A nossa tendência Ao erro Sabendo disso Eu quero trazer A vocês aqui Um texto Que fala Sobre arrependimento Em 2 Samuel Capítulo 11 Vamos contar A história De um rei Que caminhava Pelo seu terraço E por esse Caminhado Seu terraço Ele avistou Algo Que despertou Um terço Que acendeu A chama Da sua carne Chama essa Qual eu e você Devemos tomar Muito cuidado Porque quando nós Damos legalidade Para a nossa carne Nós abrimos Uma brecha E nessa brecha O inimigo Entra e ele faz Um escargo Ele destrói Família Ele destrói Casamento Ele derruba Filho Ele derruba Pai Ele derruba O meu Ele derruba Pastor Ele não quer saber Se você tem Digo Se você tem Um cargo Quem você é Na igreja Ele quer tirar A sua comunhão Ele quer tirar A minha comunhão Ele quer tirar A nossa paz E quando Davi A vista Betseba Acende em seu coração Um desejo E todos nós Conhecemos o texto E sabemos Que Betseba Era casada E Davi Jamais poderia Se envolver Com aquela mulher E mesmo assim Ele se envolver O texto diz Que ele Adulterou E deste adultero Gerou-se O fruto do pecado E não o suficiente Ele Maquinou E arquitetou O homicídio Do marido Daquela mulher Davi O homem Segundo o coração De Deus O homem A qual Deus Pronto Deus Fala Que ele era Segundo o seu Pronto do coração Mas existe Uma diferença Em Davi Apesar deste erro Que jamais Deveria ter acontecido Na vida dele Davi é um homem Que se quebrantava Diante de Deus Enquanto eu estou Pregando Enquanto eu estou Falando a palavra Que eu quero Convidar você A meditar A refletir Na sua vida A entrar no consultório Do Espírito Santo E fazer uma Autoanálise A entrar no consultório Do Espírito Santo E falar assim Senhor Examine A minha vida Junto comigo Para que eu possa Sim participar Para a sua Senta Para que eu possa Sim fazer parte Do seu corpo Dignamente Se nós pararmos Para pensar Hoje Nos dias atuais Existem meses De consciência Para a mulher E consciência Para o homem Onde é feito Várias Análises Várias propagandas Em questão De autoexame Para a prevenção De câncer E eu quero aqui Analisar o câncer Como um pecado Muitas pessoas Morrem de câncer Sem saber Que estava Com câncer Eu posso dizer isso Porque eu trabalhei Com um rapaz Que tinha dores nas costas E fazia tratamento Ortopédico Para dores nas costas Ortopedia E quando se descobriu Seu caso Que ele estava grave Foi para o hospital Diagnosticaram com câncer E em 15 dias Ele faleceu Porque o câncer Já tinha tomado Muita de cura E o pecado Ele não é diferente Ele vai se alastrando Ele vai tomando conta Ele vai ocupando Aquele espacinho A mais Que está sobrando Ele vai entrando Aos poucos A concupiscência Que é o desejo Da carne Vai dando legalidade E aí o pastor Não sabe Os obreiros Não sabem A irmã do círculo De oração Não sabe O irmão Que está do meu lado Não sabe Mas deixa eu dizer Algo para você O Espírito Santo Ele sabe Ele sonda Ele entra Na questão da alma Ele conhece Os teus e os meus Faços Toda honra Toda glória Seja para dar O Senhor A palavra do Senhor Está exaltando Toda a igreja Começa primeiramente Daqui de cima A quem nos fala E desce Para a nave da igreja O Senhor me orientou Muito nessa semana Ele me deu Situações Onde Ele me mostrava Essa palavra Muitas das vezes Nós cedemos A pequenas coisas Pequenas coisas Que nos trazem Tristeza Angústias Decebições Por nós Mesmo E se não é O Espírito Santo A nos trazer Ao consultório Para fazer A alta análise E dizer Meu filho Aqui está errado Você precisa Se alimentar Da palavra E quando nós Nos alimentamos Da palavra Nós fechamos A brecha Valeu Nós eliminamos As lacunas Onde o inimigo Pode entrar E fazer aquele Estado Na nossa vida A vida de Davi Foi destruída Por uma atitude Que ele tomou Deus levanta O profeta Natan E leva Até Davi E faz Toda aquela Parábola Aquela Apresentação Do viajante Do homem rico Que tinha Que tinha todas As posses E podia Oferecer algo Melhor Para o viajante Mas optou Por tomar Daquele que só Tinha uma E sacrificar E oferecer A ira De Davi Se acendeu De tão forma Que ele mesmo Que ele mesmo Sentenciou Ele Ele mesmo Se condenou Porque já Estava cego Do pecado Já estava cego Pelo que tinha Cometido Mas Davi Era um homem Segundo O coração De Deus Move O marido De Betseba Davi Toma A mulher Como A esposa E a Bíblia Vai nos dizer Que Deus Colocou Uma doença Na cabeça Davi Mesmo Sabendo De tudo Que tinha Acontecido Ele foi Orar E nos Mostra Que o segredo Para alcançar A vitória Além da palavra É a oração É a comunhão Com Deus E a santa ceia É isso Que nos representa A comunhão Com Deus Como está A sua comunhão Com Deus Como está A nossa ligação Pessoal Com Deus Será que Se Jesus Voltasse agora Essa ceia Deixaria Deixaria Aqui Seria No céu Mas somente Para aqueles Que subissem Talvez não seja Uma palavra Que dá Tanto Glória A Deus Mas talvez Talvez Talcão Essa misericórdia Reflita Medite Examine Se pois O homem Assim mesmo Não é o pastor Que vai redimir Os seus pecados Não é o pastor Ricardo Que vai redimir Os seus pecados Não sou eu Que vou convencer Você dos seus pecados Mas é você Que vai refletir E falar Com o Espírito Santo E o Espírito Santo Ele vai interceder Por você E a Bíblia fala Que ele intercede Com gemidos Indesprimíveis Talvez as palavras Não vêm até a boca Para falar Ao Senhor O Senhor Me perdoa Pois eu levei E deixe de encontrar algo O inimigo Das nossas vidas O adversário Das nossas almas Ele não quer Que você deixe De tomar a cena Sabe por quê? Porque o que come E bebe Indignamente Come e bebe Para a sua própria Condenação Não me serve No corpo do Senhor Então para o aniversário De nossas vidas Para Satanás Para o diabo Para a Lúcia Quanto mais errado Nós tivermos Participando da Santa Ceia Melhor é para Ele Porque Ele sabe Que se Jesus voltar Nós ficaremos Porque Ele sabe Que se Jesus voltar E nós não se arrependemos Nós não participaremos Da cena Do Senhor Com Cristo Nós não reinaremos Com Cristo Quando Ele voltar As pessoas Muitas das vezes Vêm para a igreja Com brincadeira Brincadeira No sentido de Não fazer Dissedimento Do que está acontecendo Aqui é um lugar Para se prestar culto Por isso que Paulo Ele chama a atenção Da igreja de Corinto Que tinha vários dons Que tinha Palavra Que tinha conhecimento Mas no seu meio Existiam heresias Existiam homens Que se levantavam Para pregar O oposto De que Paulo dizia E ele tinha um selo Muito grande Para essa igreja Obreiros Não deixamos De pregar a palavra Com a verdade Mesmo que as pessoas Não gostem O compromisso nosso Com a palavra É falar a verdade E a verdade Ela liberta Porque a palavra Está escrito E conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Se você não é liberto Não tem como ser Uma nova criatura Pois quem está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas Já se passaram Eis que tudo Se fez novo Por que continuar Para morrer Por que continuar Na mesma caminhada Continua Seu Senhor Depois de tudo Que estava e passou Todas as coisas Que aconteceu Ele vai mostrar Ao Senhor E ele compõe Um salmo Ele compõe Um salmo 51 Onde ele confessa O seu pecado Explica o perdão E roda a Deus Que ele renova O espírito reto O que nos falta Meus irmãos É tocar ao Senhor Pai Perdoa Perdoa-me Senhor Pois ofendi O meu irmão Perdoa-me Senhor Pois eu enganei O meu amigo Eu enganei O meu irmão Eu fui trapaceiro Perdoa-me Senhor Pois eu não sou Um bom patador E me ajuda A sair dessa situação Perdoa-me Senhor Pois eu só falo mentira Perdoa-me Senhor Pois eu engano A minha esposa Perdoa-me Senhor Pois eu escrevi O meu marido Não sou fiel Perdoa-me Senhor Pois eu sou um jovem Fuliqueiro Perdoa-me Senhor Pois eu não consigo Controlar as minhas vontades Derrame o seu coração Diante de Deus Peça ajuda Deus te abençoe Homem Homem Nenhum Nenhum Pode te ajudar Somente Deus Pode entrar Com forte Mão Na sua vida E levantar Você Nesse poço Que você está E tirar E tirar você Dessa lama De purificar Os seus pecados Examine-se Pois o homem Em si mesmo Assim como Em minha vida Deste casa Como a deste povo Não são minhas palavras É a orientação Do apóstolo Paulo O próprio Cristo Fala fazer isso Em memória de mim Como está A nossa memória Perante o que Cristo Fez por nós Na cruz A palavra de domingo Passado Que os jovens Tomaram conta Que me pegou Ficou martelando Na minha cabeça Desperta a igreja Desperta a igreja Desperta a igreja O Espírito do Tiago Não pode te levar Para o céu Os pastores Estão aqui Não podem te levar Para o céu A salvação É individual Sim Desperta a igreja Os obreiros Estão aqui Para orientar Assim como Os apóstolos Ouviram orientar As igrejas no passado Assim como Paulo deixou Essas riquezas Impensuráveis Para que nós Pudéssemos Fazer a igreja Desperta a igreja Desperta a igreja Mas a igreja Isso é despertar Meu irmão Despertar Você fazer uma Autoanálise Como eu estou sendo Como eu sou Eu sou falho Estou falando por mim Agora Eu sou falho Eu reconheço Eu reconheço As minhas Deficiências Mas no íntimo Da minha alma Eu falo Senhor Me perdoa Pois eu não sou Digno Senhor De estar diante Da tua presença Mas pelo amor De 7 Até o verso 12 Que diz assim Purifica-me Com o esforço E ficarei Lava-me E ficarei Mais alto Do que a neve Faz-me ouvir Senhor Júbilo e alegria Para que gozem Os ossos Que tu quebraste Esconde a tua face Dos meus pecados E apaga Todas as minhas Iniquidades Cria em mim Adeus Um coração puro E a obra em mim Um espírito reto Não me lances Fora da tua presença Não retires de mim O teu espírito Amém Aleluia Glória a Deus Toma-me dar Alegria Da tua salvação E sustenta O teu espírito Amém Glória a Deus Glória a Deus Quando nós fazemos A obra análise Vemos que nós Não estamos em condições Nós precisamos Trazer de volta O Espírito Santo Em nossas vidas Nós precisamos Malamente entrar Em comunhão Com Deus Não somente No dia de santa ceia Não somente No culto de missões Não somente Na quarta-feira Que é o culto de ensino Não somente Quando precisamos De libertação Vivemos no culto de sexta-feira Porque nenhuma ferramenta Preparada Prevalecerá contra nós Mas como está A nossa vida Para que essa ferramenta Não se prevaleça Davi Ele alcança O arrependimento E mesmo alcançando O arrependimento A sentença A sentença foi tomada Há consequências Para o pecado A Bíblia nos diz Que o salário Do pecado É Morte Igreja Acho que a igreja Não tem O salário Do pecado É Morte E nem sempre Vai ser a morte Carnal Que para mim É a pior de todas A morte Espiritual Por isso que a Bíblia diz Paulo vai falar O Coríntios Por isso que há muito Entre vós Fracos Doentes E que dorme Não temos mais reverência Quando chegamos Na casa do Senhor Não temos mais A cumplicidade De chegar E falar Senhor Este aqui Fala conosco Através do louvor Usa aquele irmãozinho Que vai louvar Usa aquele irmão Que canta muito Que vai louvar Pois não é O saber Não é o não saber Mas sim Do teu espírito Que vai falar Para a igreja Aleluia Usa a orquestra As irmãs Os adolescentes Os jovens Os músicos Para falar conosco Mas não Preferimos chegar aqui E ficar conversando O mais importante É a pessoa mais importante A qual nós devemos conversar Nós não queremos conversar O templo é local O templo é local de culto Quando nós falamos de culto É adoração a uma divindade E eu não sei se a igreja sabe Mas nós somos monoteísta E para quem não sabe Monoteísta É aquele que serve A um Deus só E nós não servimos Apenas a um Deus Qualquer Nós servimos A um Deus Todo poderoso Aquele que é grande Aquele que tudo pode Aquele que é magnífico Em sua excelência Mas parece que nós Não estamos entendendo O que está acontecendo E preferimos Ficar na nossa carnalidade A palavra é pesada É um culto de santa ceia De conscientização Posso ser que depois Eu me leve um bichão A ele Mas eu estou falando Que Deus está no meu E antes que fale qualquer coisa A palavra bateu aqui primeiro Porque se nosso dia é feito E nem de nada vale Estou falando com E vai ser Mas a palavra serve primeiro Para mim Davi alcança o seu arrependimento Já estou finalizando E o provérbios 28,13 diz O que cobre suas transgressões Nunca prosperará Mas o que as confessa E beija Alcançará misericórdia Não basta apenas Se arrependimento Tem que confessar Eu confesso em Deus Não é chegar para mim Pastor Para qualquer um E confessar o que fez Eu ainda pertencer Santa ceia De porta fechada Onde só Menos batizados Entravam E quando eu era adolescente Meus 14 anos Batizavam Toda a santa ceia Eu me sentia indigno Toda a santa ceia Eu pedia perdão Toda a santa ceia Eu ia lá na frente Era o temor que eu tinha Não que isso se perdeu Mas eu entendi que Falar diretamente com Deus Confessar os meus pecados Diretamente com Deus Traz um alívio para a alma Traz uma paz de espírito Paz de espírito Que Davi sabia Que se ele perdesse A presença de Deus Em sua vida Tudo seria em vão O importante Meus irmãos É a presença Do Senhor Quando Jesus Está no Jéssimo Ele orando E chorando E ele diz Afasta de mim Esse cálice Por três meses Ele não está falando Pelo seu pecado Ele não está falando Por você Ele não está falando Pelo que havia de vir Chicotadas Açoites Lança transpassada Passada Jesus estava falando Assim Deus meu Deus meu Por que me desamparaste? Ele sabia Que a presença de Deus É a coisa mais importante Do que o dele Naquele momento Quando ele fala Senhor Por que me desamparaste? Ele dá A luz de entender Que O Espírito Santo Jamais pode Se afastar de nós Por que gerar A tristeza A amargura Mas deixa eu falar Para você Que nessa noite Aqui tem perdão Nessa noite Aqui tem perdão Nessa noite Aqui tem perdão E esse perdão Quem traz a você É Jesus Porque está escrito Em João Dezenove Trinta E quando Jesus Tomou o vinagre E disse Está Consumado Inclinando a cabeça Entregou O Espírito Tudo já foi Consumado Já não há necessidade Mais Do sacrifício Então Porque o Cordeiro Vivo Se entregou Por nós Na cruz Para que hoje Nós pudéssemos Ver a leitura Da Santa Ceia E falar assim E eu me examinando Eu conversando Com Cristo Eu sempre estou Não estou aqui Trazendo uma palavra Para você Não tomar a Santa Ceia Eu estou aqui Trazendo uma palavra Para a conscientização Alcança a misericórdia De Deus Ainda onde você está Nem precisa saber Converse com Cristo Ele falou Está consumado E por estar Consumado Ele levou Todas as nossas Amarguras Todos os nossos Pecados Para que não Ficamos Ficarmos tristes Para não Ficarmos Dormidos Doentes E mortos Dentro da igreja Pois o corpo De Cristo É um organismo Vivo E este organismo Vivo Ele aguarda Ansiosamente A volta Do poder Para que possamos Juntos Cear com ele Glória a Deus Cante comigo assim Deixou O esplendor De sua glória Saber em um destino Aqui Estava só E ferido No mal Para que possamos Sua vida Por mim Se isso não Fala Amor O oceano Senhor Não há estrelas Em céu Não há estrelas As bandeirinhas No mal No mal Seis Amor A luz De sua glória 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 Sinta-lá De sua glória Por seu coração E dão Pela água Pelo amor Do teu pecado Graçando novamente A glória De sua glória De sua presença Do Senhor Se isso não Tô Caralho E o mesmo Deus Deus Na morte Em doce O mundo é meu Que ao seu lado Estava Continua, veja Esse ladrão Que cresceu nas nossas vidas Porque ele vai conhecer Que Deus era inocente E que deveria estar A ver a ele e não Deus E ele vai conhecer Que ele vai conhecer de Deus E eu gostou de ser glória E assim Deus nos sorreria E eu gostar de ser glória Vá ser glória E eu gostar de ser glória E você quer que você tenha Vá ser glória E você quer que você tenha Segura E você quer que você tenha Amém. Amém. Amém.